O policial que é ativo na área, ele incomoda. Ele incomoda facção, incomoda vagabundo. E esses caras, querendo ou não, eles têm um poder de influência ali na área que eles dominam, né? Aconteceu duas situações comigo aí, que é até aquela questão dos vídeos que o Salazar falou. Que tem um vídeo aí de uma senhora falando que a gente quebrou o braço da filha dela. Tem um outro cidadão falando que é pastor, que a gente bateu nele, enfim. Cada um conta a sua história. Mas ninguém fala a história real. O que que acontece? Uma senhora, ela foi influenciada pelo tráfico pra falar mal da gente, falar mal da guardição. Por quê? Porque a gente tava batendo muito na área, pô. A gente tava lá direto ali na... não vou falar o nome da rua, né? Mas na zona leste ali, e aí a gente batendo direto. Do nada, vem uma denúncia lá. O outro cidadão, que até vazou um vídeo aí que viralizou. Todo mundo me mandando, pô, deu outro, bateu no pastor e tal, não sei o quê. O que que é a história do pastor? A gente recebeu uma informação lá, né? Do nosso gigante, da nossa central. Fomos abordar o veículo. E a informação era o seguinte. Cinco caras armados, num voyage, assaltando na área da trigésima. Passa um voyage prateado com cinco caras. Pô, e não era cara, assim, de família. Era cara meio estranho, né? A gente vai adivinhar? Tá com uma suspeita ali, pô. Vamos abordar, né? Vamos ver o que vai dar. Abordamos. Os cinco desceram. Quatro respeitaram. Pô, facilitava o trabalho da polícia. Pô, vamos lá, o que que tem? Tranquilo. Um, dois, cinco. Tava falando. Eu não sou bandido. Vocês tem que abordar bandido. Pô, mas não tem escrito na testa do cara. Não tem escrito ali na fisionomia dele que ele é bandido. Pô, tem bandido engravatado aí. Pra pegar o bandido, o cidadão de bem vai ter que ser abordado, né, cara? Sim, o cara não gosta. Por quê? Porque tá saindo da normalidade. Só que a gente começa por nível. Vamos tratar na boa, falar, cidadão, a gente tá com uma suspeita, tem um carro rodando aqui na área, roubando. Se ele colaborar, beleza, mano. A abordagem termina, vai embora. Se ele dificultar, o nível vai elevando. E não é culpa da gente, pô. É ele que tá dificultando. Se quatro aceitou, só um que não. Só que aí, quando o policial é mais enérgico, o cidadão não gosta. E o que que aconteceu? Quando a gente finalizou a abordagem, que liberou o cidadão, que a gente tá entrando na viatura, o cidadão puxa o celular, começa a contar a história dele, né? Foi humilhado, foi abordado, abuso de poder. E você sempre passou o teu vídeo num monte de portal, né? Sim. Só que aí o pessoal só quer saber a versão. Tem esse vídeo aí? Tu tem? Não, não, esse eu não tenho, não. Mas, enfim, sair na internet é fácil de achar no Kawaii, no TikTok. Pois é. Ele faz o vídeo contando a versão dele, te filmando, onde não aparece nada, né? Não, e eu não posso reclamar por quê? Porque eu sou agente público. O servidor público, pô, ele pode ser fotografado, filmado, a gente não pode impedir. Beleza. Só que nós não podemos filmar eles, né? Exato. E outra que a gente também não pode contrariar, né? A história dele. Como é que eu vou rebater ali? Pô, sem noção, né? Seguir viagem, quer ir reclamar? Vá pra delegacia, até falei. Inclusive, várias pessoas me marcaram nesse vídeo dele, o cara filmando. E aí, pá, me agrediu, eu sou trabalhador, eu sou pastor, né? Ele falou. Detalhe, ele falou que era pastor no final da abordagem. Nenhum momento quando ele estava ali conversando com ele, explicando a situação, ele falou. No final, quando ele estava filmando, pra ganhar like, pra laclar na internet aí, eu sou pastor, eu cuido de dependente químico, blá 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 blá. Meu amigo, isso não vai influenciar em nada. A gente estava com uma suspeita, uma fundada suspeita. Abordou o veículo, não tinha nada, segue a vida, mano. Não adianta o cara dificultar a abordagem da polícia. E várias pessoas me marcando, me marcando no vídeo, querendo que eu falasse mal de você. Falei, primeiro, que eu não me encontrava na abordagem, não sei o que aconteceu. Sim. E aí eu uso até o espaço aqui do podcast pra ter o direito de resposta. Claro, claro. Porque assim, eles estão vendo o que aconteceu realmente. Antes da gravação, tem todo um contexto ali que não aparece. Ele só está ouvindo a versão do cidadão no final. É, à toa não, né? Sim. E aí, pra chegar naquele limite ali, por que que tinha cinco e a gente só foi alterar com um? Segundo ele, né? Por que que os outros quatro não? Então a pessoa tem que ter também uma noção de quando vê os vídeos na internet de policial, começa a filtrar pra entender mais ou menos o que aconteceu, né? Se você é cidadão de bem, pai de família, trabalhador, não dificulte a ação da polícia. Tá certo, pelo certo, abordou, tchau. Ninguém vai dificultar, ninguém vai atrasar a vida. Alterou, abordou, quis ali... Toda ação tem uma reação, né? Intimidar o policial militar, meu amigo, a gente não sabe qual vai ser a reação de cada policial, né? Então, é isso. Obrigado.